Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Sissi Tapaué. Se você não é inscrito aqui, se inscreva porque toda semana tem vídeos aqui. Lembrando que essas ofertas são ofertas da hora Tapaué, semana 14, a segunda semana do Vitrine 4. Pois, pois, estamos caminhando. Lembrando que esses produtos são produtos que eu envio para todo o Brasil. Se você tiver interesse nesses produtos aqui, na oferta da hora, eu envio para você. Sim, com frete bem reduzido. É o frete do melhor envio, tá? Vamos lá para mostrar para vocês quais mais ofertas que apareceram. Tapaué, quadrado, baixo, 1 litro, R$ 44,90. Essa aqui, olha, olha. Ela é em polipropileno, isso mesmo, a base transparente, bem... Um pouquinho só leitosa, tá? Mas é essa aí com a tampa vermelha. Ela está para R$ 44,90, 1 litro. Ainda temos tigela visual. A tigela visual, 1,5 litro, grandinha, né? R$ 49,90. Essa cor bem bacana, papaya, laranjada. Cor bem linda, né? Pois, ainda temos, olha aqui, refreeline redondo, 2,1 litro, R$ 44,90. Gente, refreeline, ela... Eu acho essa peça excelente, gente. Eu gosto pra caramba. Ela é de 2,4... Deixa eu ver de novo, puxar aqui. Não, 2,1 litro. Gente, que peça bacana, viu? Se você não tem peça, minha filha, essa aqui eu não tenho pronta entrega, não. Ela está de R$ 44,90. Mas essa aqui, olha, do meio, eu tenho pronta entrega, tenho. Tenho sim, tá? Aqui, olha, é de 2... Essa aqui não, essa aqui é 3,3. Gente, o preço disso, R$ 51,90, 3,3 litros, refreeline redondo, lilás, aqui, olha. Entendeu? A de baixo eu não tenho, essa aqui, não tem pronta entrega mais, mas essa aqui eu tenho. Então compra essa aqui comigo na Oferra da Hora e essa aqui comigo direto, tá? Como eu falei, faço caixinha, facilita no pagamento, vendo produto daqui, olha, vendendo produto do site, produtos originais, 100% original, tapaué, novinho, novinho. Ainda temos aqui, caixa versátil, 2,5 litros, R$ 56,90. Que bacana, né? Caixa versátil, olha o que tem lá dentro, tá vendo? Picadinho, morango, kiwi. Pra onde que vai isso? Congelador? Não, vai pra sua geladeira, caixa versátil, geladeira. É claro, refreeline redondo também, vai na sua geladeira, tá? Olha outro que vai na geladeira, olha aqui, refreeline redondo, verduras, floral, que linda. 3,3 litros também, nossa, R$ 59,90, olha. Que lindo, floral, gente, da linha floral. Olha que bonitinha a couve, olha que linda alface, desenho da alface. Uns passarinhos fofos, verduras, gente, que linda. Essa é a refreeline floral. Lembrando que na Shopee, eu tenho o kit refreeline também, redondo, mas da linha PB, tá? Eu tenho três peças lá, lancei lá na Shopee. Onde está o site da Shopee? Gente, vou colocar aqui na descrição desse vídeo. É, frete grátis com cupom, na Shopee. Aqui temos ainda, apareceu, apareceu o refreeline, essa linda, de 450 ml por R$ 31,90. Cor azul, bonita, né? Eu acho bonita também. Eu acho. Aqui temos também, pote master, 1,5 litro, R$ 51,90. A tampa laranja, a base translúcida. Temos também instantânea mágica Flamingo, essa 3,3 litros também, R$ 71,90. Olha que bacana. Isso, ainda temos isso aqui, que é, ó, serva tudo, 2 litros, R$ 79,90. 2 litros, gente, muito bacana, muito legal. Ótimo, base translúcida. Excelente. Olha o que apareceu, maxi criativa, 7,8 litros, R$ 79,90, gente. Maxi, olha, é maxi, é pra você ver ela assim, é maxi, bem grande. É 7,8, por apenas R$ 79,90. 7,8 litros, excelente. A cor verde, mint, bacana, né? E tem os produtos que estão no vitrine, 4, que são os queridinhos da Tapoei. E, ó, são 4 produtos. Ó, são vitrine 4, gente. São 6 itens e 1 grátis. Total 7 itens, R$ 199,90, olha. Ah, mas eu quero comprar essa Tupper Caixa Café Floral. Pois, no vitrine ela está. Tá lá no vitrine, você pode comprar só ela. E a proposta, ela tá por R$ 44,90, tá? Tá na promoção, Tupper Caixa Café Floral, 700 gramas, R$ 44,90. Lá no vitrine, minha filha, tem também a PB, tá? Mesmo preço, R$ 44,90. Promoção somente desse vitrine 4. Bique da mamadeira, R$ 32,90. Quem quiser aí, ó, temos também o vitrine, tá vendendo o vitrine da Tapoei. O vitrine 4 e o vitrine 5. Aqui, então eu vou ver, apareceu mais produtos aqui, tá aqui embaixo, ó. Dê um like nesse vídeo já, gente? Já deu lá, não sei que jeito que você fez isso. Ah, por favor, faça isso, ó. Ó, tigela visual, 550 ml, R$ 31,90. Gente, vou contar, essa aqui é linda, a rosa, tá vendo? 550 ml. Semana passada, gente, tinha tigela visual também, sabe por quanto que tava? R$ 19,90. Aí o cliente reclama, por que essa tá mais cara que essa? Não sei, a Tapoei que põe o preço, a gente só obedece, só vende. Tá? Olha aqui, essa aqui, R$ 31,90. É 550 ml, é outra cor, mudou a cor, mudou o preço, tá? E a outra rosa, mais escura, vai chegar na minha caixa, se Deus quiser. Vamos lá? Ainda aqui temos Refri Line redondo, ó, enlatados, 530 ml, R$ 31,90. Olha que linda, gente, essa. Olha, 550 ml, linda, linda. Linda mesmo, tá? Da linha floral, muito bacana. Então, ó, vamos lá, isso aqui são algumas ofertas que apareceram hoje, né? Foi atualizada, na verdade, ontem, e vai aparecer mais segunda-feira. Vou atualizar vocês? Vou atualizar vocês. Então, se inscreva no canal. Toda semana tem vídeos aqui. Fique ligadinho, tá? Um grande abraço, se inscreva, fique na graça de Deus. E lembrando que os links, o meu WhatsApp, link pra você participar de rifa, ah, mas eu também faço rifa. Tô fazendo agora um kit maravilhoso, lá, são quatro ganhadores numa rifa só. Quer participar? Entra no WhatsApp, que o link tá na descrição desse vídeo. E o link da Shopee vai ficar nos comentários fixado, o link da Shopee. Tá bom? Beijão, falei tudo, até o próximo vídeo, se inscreva no canal e tchau!